A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Alan Gomes, neste momento eu venho mais uma vez fazer uma oração para que Deus possa entrar na sua vida, para que Deus possa entrar na sua casa, na sua família, para que Deus possa fazer um milagre na vida daqueles que vão ouvir esse áudio, então ore comigo neste momento, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, Deus Santo, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu venho nesse momento, Pai, pedir a sua graça, a sua misericórdia, perdão, Senhor, pelos meus erros, pelas minhas falhas, porque nós sabemos, ó Pai, que nós somos falhos, Senhor, nós sabemos que nós erramos no falar, às vezes no pensar, enfim, Senhor, é somente a sua misericórdia que nos mantém de pé, que nos sustenta, meu Deus e eu venho neste momento, Pai, mais uma vez orar, meu Deus, por esta vida, por esta casa, por esta família, por este lar, meu Deus, essa pessoa que vai ouvir esse áudio, essa pessoa, meu Deus, que vai ouvir esta oração, meu Deus, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor possa entrar com a providência, o milagre, meu Deus, em sua família, em sua casa, ó Deus poderoso, Senhor Jesus, eu venho nesta hora, Pai, mais uma vez me colocar de joelhos, diante a Tua face, diante da Tua presença, Pai, eu oro a Ti, Senhor, meu Deus, abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa esta família, meu Deus, abençoa a vida desse homem, esse pai de família, meu Deus, ó Jesus, entra com o milagre, entra com a providência em sua vida, ó Pai Santo, Pai amado, Deus de poder e glória, talvez, meu Deus, esse homem, esse pai de família, se encontra desempregado, Senhor, meu Deus, o Senhor, é o Deus que abre as portas, o Senhor, também é o Deus de providência, venha prover o milagre para esse pai de família, meu Deus, venha prover o milagre, meu Deus, nesta casa agora, Senhor, abençoa esta mãe de família, meu Deus, que tem batalhado, meu Deus, para conseguir o alimento para os seus filhos, meu Deus, em meio a este mal, esta crise, meu Deus, essa situação que o Brasil e o mundo está passando, ó meu Deus, Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço nesta hora, ó Pai Santo, Deus de poder, Deus de maravilha, abençoa, abençoa, abençoa agora, Senhor, ah, Jesus amado, Senhor, eu te peço neste momento, meu Deus, entra com a vitória, nesta família, nesta casa, repreenda todo o mal, repreenda todo o laço, repreenda, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que tem atrapalhado esta vida, que tem atrapalhado esta família, meu Deus, de ser abençoada, de ser alcançada, em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo o mal, em nome de Jesus Cristo, caia por terra toda certa, toda obra contrária, meu Deus, contra esta família, contra este lar, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, entra com a vitória, entra com o milagre, Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, faça obra nesta família, eu apresento este lar, eu apresento esta casa, Deus, meu Deus, meu Deus, que haja paz, que haja alegria, que haja, meu Deus, agora, felicidade, entre este casal, Senhor, meu Deus, que talvez, já não há mais amor, já não há mais perdão, não há mais entendimento, Senhor, mas em nome de Jesus Cristo, restaura este lar, restaura esta família, restaura este casamento, Deus, que está prestes, meu Deus, ah, Senhor, a se divorciar, meu Deus, Jesus amado, Senhor da glória, eu te peço agora, Senhor, meu Deus, vai fazendo milagre, vai fazendo, Senhor, meu Deus, meu Deus, a obra nesta casa, a obra nesta família, repreenda a inveja, repreenda Jesus, meu Deus, meu Pai, ó, Deus poderoso, coloca o amor, coloca a paz, coloca a união, Senhor, abençoa as famílias, Pai, na terra, abençoa a família desse irmão, que ouve esse áudio, a família dessa irmã, que também está escutando esse áudio, abençoa todos, Pai, que vão ouvir esta oração, abençoa, abençoa, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a Ti, meu Deus, abençoa, 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 todos os lares, todas as famílias, meu Deus, fazemos esta oração da família, crendo, meu Deus, no milagre, crendo na vitória, meu Deus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é santo, confirma, meu Deus, a vitória e o milagre, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém, meu Deus.